Abastecendo cerca de 40% do mercado portovelense, o setor chacareiro da capital domina a produção de hortaliças, principalmente as folhagens que vão à mesa do cidadão. A produção de batatas, mandioca e cará, por exemplo, é mais tímida para os pequenos produtores da agricultura familiar. Esterco orgânico, calcário e muita água na irrigação são os investimentos mais necessários para o melhoramento da terra. E um fertilizante, que já afasta os insetos e pragas das folhagens, é aplicado com frequência na plantação para manter o cultivo saudável e com mais qualidade. Pelo PAA, o valor por entrega de cotas é de R$ 2.500. A EMATÉ é responsável pela organização do projeto e cadastramento dos produtores, designando a quantidade de cada produto a ser entregue. O Ministério da Agricultura admitiu que poderá atender necessidade de crédito dos produtores de aves que tiveram prejuízos com a greve dos caminhoneiros. O recurso, segundo o ministro, deve ser direcionado dentro do Plano Agrícola e Pecuário, a ser anunciado esta semana. A utilização do Plano Agrícola e Pecuário para remanejar recursos é colocada como única alternativa de espaço fiscal para atender ao setor.